Vamos lá Que delícia, hein? Maravilhosa E guzi, guzi, música Yeah Como vai você Neste dia azul Não vou você me responder Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Será que já se falam Os indios do chico Não vou você me responder Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Será que já se falam Os indios do chico Então você me responder Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Gouzi, guzi, guzi, guzi Então você me responder Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Gouzi, guzi, guzi Ei, oh Gouzi quer dizer que eu te amo E eu te adoro E rei, oh É rei você É rei você É rei você Rei, oh Rei, oh Rei e você Rei, oh Ei, oh Não não te não Rei você Rei você Rei você Rei você Como vai você desde este dia do Sul? Então você me respondeu? Gozi, gozi, gozi Gozi, gozi, gozi Será que assim falam o seu disco Então você me respondeu? Gozi, gozi, gozi Gozi, gozi, gozi Será que não ia bem? Consulta no teu autor Então você me respondeu? Gozi, gozi, gozi Gozi, gozi Será que você tomou Cachaça com chuchu Então você me respondeu? Gozi, gozi, gozi Gozi, gozi Gozi, gozi Errei você Errei você Errei você Errei você Não vem na multidão Errei você Não vem na multidão Não vem na multidão Não vem na multidão Não vem na multidão